Três grandes pilares dos benefícios que envolvem realizar uma psicoterapia profunda, tá certo? Por psicoterapia profunda, eu entendo o passeio pelas psicanálises e principalmente aqui nesse vídeo A perspectiva da psicologia complexa, da psicologia analítica ou, em um termo mais popularizado, da análise junguiana O primeiro benefício de uma análise profunda, a partir de um olhar junguiano, é o reestabelecimento de um equilíbrio energético Vou explicar o que é isso Para o Jung, nós temos uma relação entre consciência e inconsciente E essa relação, para que a gente usufrua de um certo bem-estar, essa relação precisa estabelecer bases mais harmônicas Uma das grandes razões do sofrimento é que o sujeito perde o referencial interno, perde a base interna Se a gente pensar na psicologia primitiva, o indivíduo perde a própria alma Então, uma análise profunda visa restabelecer esta melhor comunicação Digamos que essa troca mais eficaz, estão compreendendo? Isso nós fazemos escutando sonhos, falando e aprofundando das experiências cotidianas em análise Entrando muitas vezes em livre associação Quer dizer, a terapia em si trata-se de uma escuta E de uma escuta atenta para aquilo que não está sendo dito Para os elementos que fortalecem a dissociação Ou seja, a separação dos elementos inconscientes com a consciência E também uma escuta atenta para os elementos que favorecem esse equilíbrio energético Uma vez que a teoria Jungiana é uma teoria que pensa Que tem como analogia a ideia de energia psíquica Tá bom? Esse é o primeiro grande benefício de uma análise profunda Restabelecer essa dinâmica, essa relação mais fluida do inconsciente com o consciente O segundo grande pilar que sustenta a prática da psicologia profunda E que também traz um bem-estar Uma melhora na sua condição de ser no mundo É um trabalho refinado com o ego Segundo o André Samuels No excelente livro Jung e os pós-jungianos O ego tem uma função muito importante O que é o ego para você que está me ouvindo? O ego seria similar com a ideia de consciência O eu, a memória Isso que nos dirige, que nos faz pensar Poxa, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta Eu tenho que ligar para não sei quem Eu estou com um certo assunto pendente Quer dizer, esse ego orientado para o mundo Na perspectiva profunda Ele precisa também decifrar o próprio mundo interno Ele precisa ter condições E é um grande trabalho esse De falar com a realidade de fora Mas também de conversar com a realidade de dentro E fazer esses ajustes necessários Então, dentro de uma análise profunda O analista vai conhecer melhor esse ego Entender melhor as suas fraturas e suas fissuras De alguma forma, comunicar isso ao seu analisante E eles se tornam parceiros de um trabalho de refinamento do ego Ao mesmo tempo que esse trabalho fortalece o ego Ele também deixa o ego mais permeável O ego se torna mais humilde Ele vai compreendendo Dentro de um processo analítico Que ele não é o senhor da própria casa Ele é muito mais um servo humilde Que deve cumprir determinadas tarefas Do que o grande rei do castelo Então, esse é o segundo pilar Quer dizer, esse refinamento Esse cuidado Esse amaciamento, digamos Do ego Fechou? O terceiro e fim do pilar Dessa explicação didática Entendam que a gente poderia fazer aqui 200 explicações Eu fiz um pequeno resumo de três É a discriminação Vejam, senhores Dentro da perspectiva junguiana Há um processo maior Que move a vida de todos os seres Que é o processo de individuação O que é esse processo de individuação? É o sujeito Discriminar-se das suas configurações arquetípicas Do inconsciente A ideia é mais ou menos a seguinte Você nasce indiferenciado Você nasce conectado com forças do inconsciente Você nasce conectado com a mãe Com os pais Com a sua família Não é? E você recebe ali uma carga De informações De educação, etc E tal E a grande tarefa da individuação É você Perceber que você recebeu tudo isso Tanto de dentro Quanto de fora Tanto arquetípico Quanto do ambiente E você ir se diferenciando Você precisa se constituir Você precisa tomar consciência Das várias partes Que compõem a sua personalidade Esse processo de discriminação De aceitar a sombra De olhar para aquilo que você não quer ver A ideia é que isso enriqueça a sua personalidade A ideia é que você se torne uma mente plural A ideia é que você possa fluir mais Com o ritmo da vida Então Discriminar Separar Se perceber Ampliar a percepção Dos vários eus Que existem em nós Também é Uma das grandes tarefas De uma análise profunda Tá bom? Se você tiver dúvidas Se você quiser fazer acréscimos Se você quiser Apontar críticas Enfim Tudo que você quiser fazer aí Escreva na caixa de comentários Não esqueça de dar seu like Se inscrever no canal E é isso A ideia aqui é produzir Reflexões Mais palatáveis Mais acessíveis Para o grande público Então eu preciso que você me dê retorno Para saber se eu estou conduzindo a coisa direito Tá bom? Obrigado Até o próximo vídeo Roda inconsciente Tamo junto Abraço